Oi, galerinha! Oi, galerinha! Eu quero acabar o Guelho! Acabou de cair dois dentinhos dessa fita. Dois dentinhos, né, mãe? Oh, meu Deus! Cadê, mãe? Mostra aí a galerinha. Ah, levanta a boca. Oh, meu Deus! Acabou de cair dois dentinhos, né, mãe? Fica aqui. Mostra pra galerinha. Oh, meu Jesus! Cal, galerinha! Safira não gostou não de ter perdido dois dentinhos pra não ficar baguela, né, mãe? Uhum! Dá um sorriso agora, baguela! Dê joinha, se inscreva no canal! Dê joinha, galerinha! Dê joinha, galerinha, que Safira tá baguelinha! Né, mamãe? Uhum! Mas vai nascer, neném! Joinha, galerinha! Like, like, like! Gê, galerinha! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau. Obrigado.